Gabriel. Desculpa, estão vendo a minha tela agora? Sim, perfeito. Tá certo. Bom dia a todos, eu sou o Gabriel, sou a fellow no Departamento de Óptica Cirúrgica e o artigo que eu vou apresentar hoje... O artigo que eu vou apresentar hoje, então, é esse aqui, que é comparando os olhos contralaterais de pacientes que tiveram uma crise aguda primária de glaucoma, daqueles pacientes que tiveram uma crise por um fechamento angular devido a um glaucoma facomórfico. Esse artigo, então, foi publicado no Glaucoma Journal no ano passado e foi feito por esses escritores que tiveram participação, foram da Universidade de San Diego, na Califórnia, de uma universidade em Teherã, no Irã, e de Cleveland, nos Estados Unidos também. Um dos autores relata ser consultor de diversas marcas de produtos oftalmológicos ou colíris, mas que isso não teria influência nesse artigo em si. Então, o objetivo do artigo que eu vou apresentar hoje seria tentar responder a seguinte pergunta. Se existe algum parâmetro do segmento anterior capaz de distinguir olhos de pacientes com glaucoma glaucoma facomórfico de olhos de pacientes com uma crise de fechamento angular primário. Então, é um cross-sectional study, tá? Foi feito com pacientes de um hospital de Teherã, no Irã, e acabou dividindo os pacientes em três grupos. O primeiro grupo seria aqueles pacientes que sofreram uma crise aguda por um fechamento angular primário, que incluiu 55 pacientes. O segundo grupo seria os pacientes que sofreram uma crise por um glaucoma facomórfico, que teve 48 pacientes. E o último grupo seria um grupo controle. Como um fechamento angular primário, então, eles definiram aquelas crises que o paciente chegou com uma pressão maior do que 30, com sinais e sintomas da crise, como edema corneano, olho vermelho, uma média mitrias, náusea, vômitos, dor, tá? E que, na gonioscopia, apresentou o ângulo fechado. O glaucoma facomórfico foi aqueles que tinham as mesmas características de uma crise primária, mas que apresentava, além disso, uma catarata madura. E, em catarata madura, eles entendiam como aquelas cataratas que impossibilitavam a visualização do fundo de olho. E o grupo controle seriam aqueles pacientes que apresentavam uma catarata madura, mas que não tiveram uma crise glaucoma tóxica. Então, obviamente, esses pacientes chegavam e, inicialmente, eles eram retirados da crise, com diamox, com manitol e com timolol tópico. Depois disso, foi incluído no estudo uma análise do olho contralateral, para não ter a influência daquelas modificações que aconteceram por causa da crise, e, para tentar analisar se esses pacientes tinham alguma característica que poderia predispor a essa crise, sendo um fechamento de ângulo primário ou, então, um fechamento facomórfico. E, para fazer essa análise do olho contralateral, eles faziam uma gonioscopia, um exame detalhado na lâmpada de fenda, uma biometria ultrassônica e um ACT de segmento anterior. O ACT de segmento anterior, então, era o visante, e os parâmetros que eram analisados no ACT de segmento anterior eram esses aqui. Queria destacar, primeiro, esse angle opening distance, que seria esse AOD aqui, que é a distância entre a superfície posterior da córnea e a superfície anterior da íris a uma determinada distância do esporão escleral. No estudo, eles determinaram a distância de 750 micrômetros e 500 micrômetros. É um parâmetro utilizado para avaliar a abertura angular, então. Outro parâmetro que é utilizado para avaliar a abertura angular seria essa área entre a superfície do trabecular e a superfície da íris, que é o TISA, que eles chamam. Depois tem outros parâmetros, então, para avaliar a íris, que seria a espessura da íris, a área da íris e a curvatura da íris, e parâmetros para avaliar a câmera anterior, que seria a profundidade da câmera anterior, a área da câmera anterior, o valte do cristalino, então o valte seria essa distância entre a superfície anterior do cristalino e uma linha imaginária que liga os dois esporães escleral. E o último seria a largura da câmera anterior. Então, analisando as características dos três grupos, foi percebido que os pacientes do grupo que apresentaram glaucoma facomófica eram pacientes mais idosos, com uma idade mais avançada, que eles não apresentaram diferença entre o sexo, nos três grupos, e que os pacientes do grupo que tiveram um fechamento angular, uma crise primária, tinham uma maior porcentagem do ângulo fechado na gonioscopia. Então, aqui é a tabela 1, assim, para analisar as características de cada grupo, tá? E eu queria destacar que no grupo que teve a crise por um fechamento angular primário, eles tiveram um menor comprimento axial. Se a gente avaliar os parâmetros que avaliam o ângulo camerular ali, eles tiveram um ângulo mais estreito, tá? Com o AOD, que é aquela distância que eu falei, tá menor, e com o TISA também menor. Em relação às características para avaliar parâmetros da íris, eles tiveram uma íris mais espessa que os outros grupos, tá? E os parâmetros que avaliam o segmento anterior, eles tiveram uma menor profundidade de câmara anterior, uma área menor, e tiveram um VALT cristalineano maior, tá? Tudo isso para os pacientes da crise primária de gonoscopia. Então, eles acabaram fazendo uma análise multivariável para avaliar quais parâmetros que tinham maior razão de chance de estar associada com esse grupo de fechamento angular primário. E os parâmetros que eles encontraram maior, a deseration, foi o VALT cristalineano maior que 768 micrômetros, o AOD 750 micrômetros também menor que 0,161, a largura da câmara anterior, desculpa, menor que 11,07, e uma idade menor, então, a idade mais avançada seria um fator de risco para glaucoma facomórfica. Depois disso, então, eles tentaram analisar a especificidade e sensibilidade de diversos parâmetros para analisar qual que tinha a maior acurácia para separar os pacientes se pertenciam ao grupo de fechamento angular primário ou de glaucoma facomórfica. Analisando, então, os parâmetros que avaliam o ângulo camerular, o que teve a maior acurácia, a maior área abaixo da curva ROC, foi o AOD a 750 milímetros. E o melhor ponto de corte foi 0,161 milímetros. Dentre os parâmetros que avaliam as características da íris dos pacientes, o que teve a maior acurácia foi a espessura iriana a 750 milímetros de espelho espelho alto. E, dentre os parâmetros que avaliam o segmento anterior, eles tiveram bastante semelhança. O que teve a melhor acurácia foi a área da câmara anterior, mas é que eles também vão acabar utilizando o VALT do cristalino para fazer essa análise em cada grupo, mas que teve um valor bem semelhante. Então, essa figura aqui, ela mostra a curva ROC de um parâmetro que avalia o ângulo camerular, um parâmetro que avalia a íris e um parâmetro que avalia a câmara anterior. E a gente pode ver que nenhum deles teve aquele cotovelo bem proeminente, que mostra uma alta sensibilidade e especificidade. Mas que o que mais se destacou foi o ALAD, então, um parâmetro que avalia o ângulo camerular, e que esse parâmetro daí foi estatisticamente melhor que o parâmetro que avalia a espessura iriana, que foi o que teve o pior desempenho, mas não teve diferença significativa do parâmetro que avalia a câmara anterior, que seria o VALT cristaliniano. Como, então, o parâmetro que teve a melhor acurácia foi esse que avalia o ângulo camerular, ele procurou ver quais os parâmetros em cada grupo, no grupo dos pacientes que tiveram o fechamento angular primário, que tinham relação com o ângulo camerular. E ele viu uma espessura iriana maior, uma curvatura iriana maior e uma menor área de câmara anterior foram os que tinham relação com esse AOD mais estreito. Já nos pacientes do glaucoma facomórfico, os parâmetros que tiveram relação com esse AOD menor seria também uma área de câmara anterior mais estreita e um VALT cristaliniano menor, maior, desculpa. Então, voltando para aquela questão, assim, que ele procurava aquela pergunta inicial dele, se existe algum parâmetro do segmento anterior capaz de distinguir os olhos dos pacientes com glaucoma facomórfico ou os pacientes que tiveram o glaucoma de ângulo, com fechamento angular primário, ele, nesse estudo, ele encontrou que os parâmetros ali do OCT de câmara anterior que tiveram destaque seriam o VALT do cristalino aumentado ou, então, o ângulo camerular mais estreito. Aqui no estudo ele avaliou pelo parâmetro que teve melhor a crácia seria aquele AOD a 750 micrômetros do esporão escleral. Então, eu queria trazer alguns pontos para a discussão. Primeiro, que é um estudo pequeno, teoricamente, mas a gente sabe da limitação de encontrar pacientes com glaucoma facomórfico, ele é realizado em uma população específica, que seria a população do Irã, apenas, e acaba avaliando o olho contralateral. Então, ele não pega o OCT do olho que no futuro teria o problema, a crise do glaucoma. E também queria trazer para os nossos convidados e discutir que ele acaba trazendo mais um exame para o paciente do glaucoma, que seria o OCT de segmento anterior, que é um exame caro e nem sempre tem acesso. Então, eu queria ver o que vocês acham, se tem necessidade de adicionar esse exame na propedeutica do paciente com crise de glaucoma. Se alguma dessas características, uma alteração nesse exame mudaria a conduta de vocês. A gente sabe que é preconizado fazer uma ilidotomia, no caso de um fechamento angular primário, e também no glaucoma facomórfico já seria mais para o lado da faco. Então, teria alguma alteração? Então, teria algum motivo especial para pedir esse exame? E, por último, não tem muita relação com esse artigo, mas eu queria ver a opinião de vocês sobre o tratamento ideal para o glaucoma facomórfico, porque até a ideia inicial seria buscar artigos sobre o tratamento de glaucoma facomórfico, comparar um pouco a faco ou uma facotraca nesses casos, mas foi visto que tem muito poucos estudos sobre isso. Os estudos que comparam a facotraca com a cirurgia de catarata que a gente encontrou seriam estudos comparando o maior número de pacientes que foram submetidos a extra capsular, que é a faco em si, e tem outros estudos que daí acabam só vendo a eficácia da faco nos pacientes com glaucoma facomórfico, mas não comparam a eficácia da faco com a facotraca. Vocês acham que tem necessidade ou se o tratamento é realmente só a faco emulsificação? Queria agradecer a atenção de todos e trazer aqueles assuntos ali para a debate. Muito obrigado, Gabriel. Muito boa a apresentação. Eu vou pedir para o doutor Tiago Prata primeiramente agradecê-lo. O doutor Tiago fez sua residência, especialização em glaucoma aqui pela Escola Paulista. Fez também um doutorado aqui na escola, em conjunto com o York Eye and Ear Infirmary. Pós-doc aqui pela EPM, professor afiliado da escola, pesquisador associado na Mayo Clinic, e chefe do ambulatório do glaucoma, entre outras afiliações e suas extensas áreas de pesquisa. Então, acho que tem uma enorme capacidade para comentar esse artigo que você discutiu. Então, Tiago, você já conhecia esse artigo? Tem alguma coisa a dizer a respeito? E lembrando, a gente vai ter mais para frente um caso também para facomórfico. Então, por enquanto, como a gente está um pouquinho em cima do horário, eu vou deixar para o doutor Tiago comentar. E a gente aproveita o caso para trazer de novo algumas das questões que você levantou, Gabriel. E agradecendo também, além do Gabriel, o Bidúlio, pela orientação do artigo, a gente sabe, assim como na semana passada, no trauma, que é difícil achar, às vezes, alguma literatura nesses casos. Então, doutor Tiago Prata, por favor. Primeiro, agradecer o convite, agradecer o Wallace o convite, agradecer todo o pessoal da Refrativa, agradecer o Felipe pela apresentação, super. Tem coisas que eu acho que eu nem tenho aí na sua apresentação, mas obrigado pela filiação. Então, assim, eu estava comentando aqui no bate-papo, enfim, acho que não tem tanta coisa para comentar no artigo, tem bastante artigo nessa linha de tentar encontrar algum preditor em exame de imagem de um olho sob mais risco de desenvolver fechamento angular primário, seja ele crônico agudo. E os resultados são sempre esses. Você encontra uma série de fatores associados, mas o quanto cada um individualmente explica quem vai desenvolver a crise é super pequeno. Vocês viram a área na curva ROC ali? Tem um fator que, embora seja associado, ele quase bate ali no 0,5 da curva. Então, a chance daquele fator falar quem vai ter glaucoma agudo lá na frente é quase igual você jogar uma moeda. Por quê? Porque, na verdade, talvez o que melhor explicaria isso seria uma combinação de fatores. Você teria que montar uma função linear discriminante, incluir cada fator desse com seu peso, e aí, eventualmente, lá na frente você chegaria. É um resultado melhor. Já foi feito isso. Só que isso, eventualmente, não é melhor do que guinoscopia e história clínica. Então, o Gabriel mesmo falou no final da apresentação, custo não se justifica. Isso a gente sabe tem uns 10 anos. Mas é bacana para você entender a doença. Aí é totalmente diferente. Então, você, na prática, onerar o teu paciente com OCP e UBM para todo paciente, para adivinhar o risco de desenvolver crise, no meu verão, não faz sentido. Você consegue resolver isso com guinoscopia, história clínica. Até porque a história clínica do olho contralateral é muito ruim. Você tem estudos de follow-up, da independência do follow-up, o menor risco que tem na literatura que falaria de 50% de crise de glaucoma agudo no olho contralateral. Tem estudos que falam em 75%. Então, você vai fazer hidotomia no olho contralateral de qualquer forma. Em relação à abordagem do facomórfico, eu acho que eu vou esgotar isso na aula aqui. Então, ninguém conduz um trabalho especificamente em faco versus facotrek em glaucoma facomórfico. Até porque você separar mecanismos em glaucoma é difícil, de ângulo fechado. Normalmente é uma combinação de mecanismos. Então, é glaucoma de ângulo fechado. E aí tem até revisão sistemática. Tem bastante trabalho comparando faco com facotrek. Tem até revisão sistemática para isso. Aí eu acho que eu consigo esgotar isso na aula até para não gastar o tempo da reunião de vocês. Mas, normalmente, a faco resolve tudo. Sendo bem nesses casos, pouquíssimos horas vão precisar de facotrek. Talvez menos do que a gente imagina. Se eu fosse resumir em uma frase, tá? Mas acho que na apresentação eu já vou gastar bastante tempo estressando esse assunto. Tá, óbvio. Obrigado, Tiago. Muito obrigado, Tiago. Por favor, se já quiser compartilhar a sua tela, vamos para a aula, então. Abriu aí direitinho, Filipe? Perfeito, Tiago. O Wallace não vai lembrar? Eu estava montando a aula, falei, tomara que abra certinho. A primeira vez que eu fui falar na residência, na escola, foi na reunião da Catarata. Comecei a residência pela Catarata. E aí, não fui teatro antigo, não era no prédio agora. E aí a minha apresentação não abriu. Eu lembro que era para falar de caneta de faco, falar de... eu lembro até hoje. de cristal, piso elétrico, enfim. E não abriu. Aí eu falei, gente, então, eventualmente, na próxima reunião eles falaram, não, você vai apresentar sem o PowerPoint. Tenho trauma disso até hoje. O Wallace me fez apresentar na Marra. Ah, fui eu? Ah, era a mesma turma, né? Eu não lembrava. Ah, era você, eu, Val, eu apresentei na Marra, no R1. Pensa alguém que... Mas, enfim, foi bom. Foi bom para batizar, né? Então, vamos lá. Mexendo aqui um pouquinho contigo, que outra limitação de achar um estudo era achar um estudo que não seria citado na tua aula, né? Não, ele ia acabar ficando... Você tem razão. Ele ia acabar ficando redundante. Ele não sabia que ia citar bastante estudo. Ele ia dizer, não, vamos focar num estudo de facomórfico que tem uma chance menor dele citar na aula dele. Não, aí deu super certo. Mas eu vou mostrar para vocês aqui. Então, qual que foi a ideia? Até eu falei com o Wallace ontem. Então, primeiro, agradecer a vocês o convite, né? O tema é fechamento angular e catarata. A ideia inicial para essa aula, eu realmente montei essa aula desse jeito, eu tinha começado a falar, olha, enfim, para falar de ângulo fechado, eu tenho que falar de ângulo aberto. E eu acho que está bem documentado que a faca no glaucoma de ângulo aberto tem pouco ou nenhum benefício no controle da doença no longo prazo, tá? E o oposto no ângulo fechado. Assim, a faca, ela resolve muita coisa. A gente só não faz em todo mundo por causa de idade, presença ou não de catarata, mas tirar o cristalino num paciente que tem fechamento angular primário, você resolve o problema. A diferença é se ele já vai ter glaucoma ou não tem, se ele tem 30 anos de idade ou se ele tem 70 anos de idade. E aí eu poderia colocar um monte de artigo, empilhando o artigo aqui para a gente conversar e mostrando o resultado. Aí eu falei para o Wallace, eu falei, puxa, a gente está tendo aula há quatro meses aí, duas por dia, um monte de artigo. A gente do glaucoma já é chato, a gente fica falando de número, de artigo, número e artigo. Então eu vou falar um pouco disso, mas eu vou tentar, eu falei, o que talvez a gente possa, enfim, acrescentar alguma coisa a mais ali para o pessoal da catarata, que talvez não seja tanto contato de vocês no dia a dia. Então acho que o conceito de fechamento angular primário em si não é tão fácil, os mecanismos são tão simples de entender, que eu vou gastar um pouco mais de tempo na aula, nessa parte, aí eu fecho a aula com a faca em si, que aí vocês sabem mais que eu. Então, em relação ao fechamento angular primário, a gente vai discutir conceitos e mecanismos, o manejo, um pouco do manejo na dependência do mecanismo, aí a gente entra falando do papel da faca no glaucoma, especificamente no diângulo fechado, vão abordar o potencial de redução pressórica, o que você faz, a faca versus facotrec, na dependência do estágio da doença, e mais recentemente a retirada do cristalino transparente versus aridotomia. Então, em relação ao fechamento angular primário, eu vou começar falando de conceitos, depois a gente entra no mecanismo em si, tá? Em relação a conceitos, a gente até, não muito tempo atrás, e foi assim que eu aprendi na residência, a gente entendia, inclusive a gente falava glaucoma primário de ângulo fechado, todo mundo tinha glaucoma de ângulo fechado. Então, se ele tinha glaucoma ou não, se ele tinha ângulo fechado e pressão alta, era glaucoma de ângulo fechado, foi assim que eu aprendi. E era baseado realmente nos sintomas, então se era crônico, se era intermitente ou se era agudo. E era assim que a gente se baseava. Aí o Foster veio com uma classificação diferente, relativamente simples, não estou dizendo que é melhor que o anterior, mas foi um jeito de todo mundo falar a mesma língua. Então, hoje você não consegue publicar um artigo em ângulo fechado sem usar a terminologia que foi proposta aqui, numa parte de epidemiologia, e o termo é um processo agora, então é uma classificação baseada na evolução da doença. É um contínuo, é um processo de fechamento angular primário, então é uma série de condições anatômicas que levam à posição da íris na malha trabecular, então é isso que é o processo de fechamento angular primário. Então, às vezes a gente comenta isso com o generalista, ele pensa numa coisa aguda, então se o paciente tem um fechamento angular primário, parece que ele está em crise, não tem nada a ver. É um processo que pode realmente ser crônico, pode ser agudo, e a gente tem um contínuo para entender melhor. O que é esse contínuo? Qual que é a definição de fechamento angular primário? Então, o paciente tem que ter um ângulo oclusivo, vamos dizer assim, de ponto de vista anatômico, independente do mecanismo que leve a esse fechamento, então é um ângulo que você não consegue, aqui é a imagem da direita, a esquerda é um ângulo aberto, a direita é um ângulo oclusivo, então é um ângulo em que você não consegue observar o trabeculado pigmentado, o trabeculado posterior, em pelo menos 130 graus, sem dentação, sem manobra, em sala escura, sem iluminar a pupila, então a definição é essa, você não consegue ver o trabeculado pigmentado em pelo menos 180 graus, esse paciente, o mínimo que ele vai ter é o quê? Ele é um suspeito de fechamento angular primário, e esse é o termo, é esquisito, mas o termo é isso, então a gente fala, suspeito de fechamento angular primário, tá? A partir do momento que esse paciente já tem sinais de aposição, se ele tem imprinte, se ele tem sinequia, se ele tem pressão alta, ou elevação da pressão ao longo do tempo, aí está te mostrando que está tendo comprometimento da mara trabecular, ele tem um fechamento angular primário, se esse paciente já tem lesão no nervo óptico, perda de campo, aí ele vira um glaucoma primário de ângulo fechado, se todo esse processo ocorre de forma aguda, então o glaucoma agudo hoje a gente chama de fechamento angular primário agudo, tudo bem? Em quem que a gente procura isso? A gente faz glaucoma, a gente procura em todo mundo, né? Mas eu acho que você não pode deixar de procurar em pacientes com essas características, sejam elas demográficas ou oculares, então você vai procurar mais comum em mulher, é mais comum quem tem história familiar de glaucoma, pacientes acima de 50 anos, e eu acho que em relação às características oculares, a gente acabou de discutir no artigo anterior, mas eu acho que realmente os achados clínicos, eles têm uma capacidade discriminatória, uma capacidade diagnóstica, tão boa quanto qualquer exame de imagem em geral, então se você não tem um OCT ou não tem um UBM no consultório, você consegue identificar esses olhos sem problema, ao meu ver, tá? Quais são os mecanismos envolvidos? Então, o principal mecanismo por trás do fechamento angular primário é o bloqueio pela relativa, tá? A gente, tem gente que discorda de falar de relativo ou absoluto, imagina que o bloqueio pela área absoluta é aquele paciente que está em crise, e relativo, a gente entende hoje que é uma coisa que todo mundo tem, tá? Então seria encarado com uma resistência aqui, tá? Entra aqui o canal da pupila, vamos dizer assim, ou seja, essa posição da íris, do bordelete, da cápsula anterior do cristalino, todo mundo tem alguma resistência, em alguns olhos mais do que no outros, e esses que vão ter uma resistência maior são aqueles que eventualmente vão evoluir para um fechamento angular primário, tá? E mesmo olhos que tem outros mecanismos que não bloqueiam o pupilar relativo, frequentemente também tem bloqueio pupilar, por isso que a gente fala que é uma combinação de fatores, tá? Como é que você vai conseguir excluir o componente de bloqueio pupilar? Iridotomia. Então a iridotomia não faz nada no olho, ela não é feita para reduzir pressão, ela é feita para quebrar bloqueio pupilar. Tudo jóia? E essa é uma aparência do olho que realmente essa íris bem convexa é nítida que esse paciente tem bloqueio pupilar e o tanto que eventualmente por só ter bloqueio pupilar a iridotomia teve benefício. O que acontece é que em um percentual significativo dos olhos a avaliação gonioscópica após a iridotomia não vai ser necessariamente essa. Então tem paciente que você faz a iridotomia, o ângulo continua exatamente como está aqui em cima e é óbvio, se ele tiver sinec, ele não vai abrir. Mas o fechamento aposicional persistente ocorre alguma coisa entre 20% a 30% dos olhos, tá? Literatura nossa aqui a gente está falando de 16% a 20%. Se você for para a Ásia esse número é maior, tá? E por que você tem... E o termo é justamente esse, a gente fala em fechamento angular aposicional persistente. Aquele paciente fez a iridotomia, o ângulo não abriu. E por que isso ocorre? Você tem outros mecanismos diferentes do bloqueio pupilar que são responsáveis pela essa manutenção da posição da íris contra a malha trabecular, tá? E aí pode ser... A imagem de OCT aqui ela tenta exemplificar isso. A gente pode ter por íris em platô, a gente pode ter alguns pacientes, principalmente a olhos de asiáticos, que ele tem uma íris periférica tão espessa que faz aquelas ondulações que faça o que você fizer e você tem a posição ali da íris no ângulo. A gente chama isso de angle crowding. É um ângulo muito cheio ali de íris, né? Principalmente na dilatação. E o último seria o componente cristaliniano, tá? Então a gente vai ter fechamento angular aposicional às custas de uma íris muito grossa, às custas de um cristalino com lenzalto muito significativo, ou pela posição do corpo ciliar, que seria o platô. Eu vou escolher dois desses para a gente avançar, tá? A íris em platô. Então a íris em platô, essa é uma imagem bem ilustrativa da íris em platô. Então o corpo ciliar eventualmente é um pouco maior, mas principalmente anteriorizado. A gente tem o suco ciliar apagado e é esse corpo ciliar que empurra a íris contra a marha trabecular. Por isso que a câmara anterior central não é tão fechada, ou perdão, não é tão rasa, igual a gente vê num paciente com bloqueio bupilar relativo ou com componente cristaliniano. A gente tem uma desproporção entre a câmara anterior central e a câmara anterior periférica. A gente vai encontrar isso em mulheres de meia idade, não necessariamente hipermétricos, igual a gente vê em bloqueio bupilar. Essa aqui é uma imagem mais de perto. Na gonioscopia, durante a indentação, a gente vê aquela imagem de dupla corcova, que para o residente é quase virtual, né? Então eu lembro o pessoal para mim está vendo a dupla corcova? Eu falava assim, não estava vendo nada, mas eu falava assim e passava para o próximo caso. A gente foi investigar o que seria essa dupla corcova e aí realmente os exames de imagem, eu acho, para estudo, para entender esses mecanismos, eles são muito interessantes. Então olha aqui em cima na imagem de cima o bloqueio bupilar, sem indentar e a direita indentando. Então você vê que você faz uma primeira corcova quando você identa e depois é só empurrar água para trás. Você para aqui no cristalino, depois você só empurra o moracoso para trás. Por isso a saída desconvexa, fica a côncava facilmente na indentação. Quando a gente vai para o platô, é o contrário. Então a gente tem essa resistência aqui do cristalino. No equador do cristalino a gente consegue identar, mas quando chega na periferia o corpo ciliar novamente faz uma posição ali e você tem uma segunda corcova. Manejo. Vai depender de todos esses fatores que eu lenquei aqui. Idade, pressão, se o paciente tem glaucoma ou não tem, tendo glaucoma em que estágio que as coisas estão e se ele já tem catarata ou não. Eu coloquei em destaque aqui a idade e se ele já tem glaucoma ou não. Que é praticamente o que a gente leva em consideração. E pode desde um paciente que você fez a hidotomia e o ângulo continuou fechado. Você pode até considerar a pilocarpia na noite. Um paciente jovem sem glaucoma, sem catarata, 28 anos de idade, está começando a se nequear, você pode deixar uma pilocarpia na noite. E você pode passar por hidroplastia e por extração do cristalino. Por que a gente fala de idade? A gente bateu muito nisso no CIMASP, tivemos até uma discussão grande lá com o colega, por causa disso. A gente sempre pensa em faco, no míope e retina descola. Mas lembra que independente do comprimento axial, a idade é um fator super importante para descolamento de retina depois da cirurgia de catarata. Então, a razão de risco de fazer uma faca no paciente com menos de 45 anos e que a gente discute isso, é cinco vezes maior a chance de descolamento de retina do que se você fizer depois dos 75 anos de idade. Para o mesmo comprimento axial, você tirando qualquer complicação peroperatória, alta miopia, pegando pacientes normais. Até porque esses nossos pacientes não são automíopes. Então, a idade é super importante por isso. Você não se tirava o cristalino de todo mundo. Você já resolviu o problema lá de cara. Você não precisava passar por iridotomia, iridoplastia. Mas é por isso que a gente considera. Você vai falar, mas a incidência é baixa. É cinco vezes a 0,7 que vai dar 3,5. 3,5 do descolamento de retina. Eu acho bastante coisa. Então, a gente pode fazer iridoplastia. Iridoplastia é eficaz. Tem trabalho nosso de um ano. Tem trabalho do pessoal de Nova York de quase sete anos de follow-up em que você mantém esse paciente com ângulo aberto depois da iridoplastia. Eu trouxe um caso nosso bem emblemático. Um paciente que tinha até uma íris mais espessa e pós-iridoplastia você consegue aliviar o contato da íris na maré trabecular. Como é que você resolve isso de vez? Fácula. Então, é óbvio. O paciente é mais idoso, o paciente já tem catarato e tem platô, você tira o cristalino. E eu trouxe esse artigo porque eu já vi professor titular de especialista em glaucoma de faculdade boa dizendo que a faco não abre o ângulo. E é por causa desse artigo até porque o título dele é bem misleading, se vocês forem ver. Então, ele dá uma ideia de persistência. Então, acho que a pessoa só lê o título e fala, tá vendo? Eu tiro a catarata, persiste alguma coisa aqui na íris em platô. Mas o que persiste é o contato íridociliar. Ou seja, o corpo ciliar continua empurrando a íris. Mas como você tira o cristalino e o diafragma todo desce, eles deixam claro em algum momento lá na discussão que, embora você tenha essa persistência do contato íridociliar, a câmara profunda e o ângulo abre depois da cirurgia de catarata. Então, faco abre o ângulo em paciente com íris em platô. Então, é o tratamento definitivo lá na frente. O segundo mecanismo que não bloqueia o pupilar é o facomórfico, a gente chama hoje lens induced, seria o paciente com componente cristaliniano. A gente não fala tanto facomórfico hoje que dá uma ideia de coisa aguda. Então, chegou um paciente com facomórfico no PS. Você imagina que é uma crise. Mas essa ideia do papel do cristalino, a gente eventualmente fala de componente cristaliniano. Então, são pacientes mais velhos. A gente vê que a câmara aqui é bem mais rasa do que no platô. E nitidamente você vê que tem alguma coisa errada aqui no tamanho de cristalino para pouca câmara anterior. Então, é um cristalino empurrando. A gente chama de... A gente divide em pulling e pushing mechanisms. Aqui seria um mecanismo de pushing. Na identação, a gente fica com essa imagem de cratera de vulcão. Aqui na imagem do segmento anterior fica bem nítido. Quando você identa, é difícil empurrar esse cristalino para trás. Fica essa imagem de cratera de vulcão. E o que a gente já viu no artigo anterior é que talvez o que principal diferencia esse paciente dos outros é esse lens vault exagerado. Eu não acho que é caso de saber valor de lens vault até porque, como eu disse, isso é uma combinação de fatores. Esse é um paciente que tem um lens vault enorme. Você vê o tanto que o cristalino avança em direção ao centro da câmara anterior e o ângulo é aberto. Ele tem um ângulo estreito, mas ele não tem a posição da íris na maria trabecular. Porque provavelmente é um olho maior, provavelmente ele tem um branco a branco grande e isso é uma combinação de mecanismos. Tem que ser um olho predisposto. E aí o manejo, mais uma vez, isso vai depender da idade, da pressão, do estágio da doença, enfim, se ele já tem glaucoma, se ele não tem. Dá para fazer hidroplastia? Dá. A gente tem trabalho mostrando que você alivia esse problema com hidroplastia, mas com certeza o tratamento definitivo num paciente com componente cristalino é a extração da catarata. Então realmente eu faço pouquíssima hidroplastia nesses olhos, até porque ele já se apresenta com idade normalmente mais avançada que os pacientes com platô, não é frequente esses pacientes já terem glaucoma e aí você já resolve o problema com a extração do cristalino. E aí é marcante a diferença, parece outro olho a gente fala, então quando você faz o primeiro olho, ainda não fez o olho contra a lateral, muda muito. Então é diferente de um caso de platô, de um caso de bloqueio porque lá é relativo, o tanto que você aprofunda a câmara e a gente vai discutir agora os benefícios em termos de redução pressórica, de medicação, que a gente tem na faco, usando a faco no manejo do glaucoma de ângulo fechado. Vamos começar com o potencial de redução pressórica? Como eu disse, para falar de ângulo fechado eu tenho que citar alguma coisa de ângulo aberto, até para mostrar a diferença do benefício que a gente tem num caso e no outro. Então, para falar de glaucoma de ângulo aberto, como não é o foco da aula, eu trouxe três perguntinhas. Então, se a cirurgia de catarata reduz a pressão em olhos com glaucoma primário de ângulo aberto, se ela reduz a dependência de medicação nesses olhos, e se existe risco de você descontrolar a pressão nesse paciente. Não no pós-operatório imediato, que a gente sabe que existe, e que é uma coisa transitória, mas eu estou falando assim, ao final de um ano, esses pacientes têm o risco de ficar pior do que eles estavam em termos de controle pressórico, eu estou falando de controle da doença. Então, primeiro em relação à pressão, existe uma queda pequena, média, uma queda média pequena, a gente está falando de alguma coisa em percentual de 12%, ao final de um ano, essa queda de 12%, ela vai caindo ao longo do tempo, você vai perdendo essa eficácia inicial, e em milímetro de mercúrio, em milímetro de mercúrio, a gente está falando de alguma coisa de 1,5 milímetro de mercúrio, então é uma diferença bem pequena. Se na média é 1,5, é claro que você vai ter paciente que a pressão caiu, mais do que isso, mas paciente que a pressão eventualmente subiu. em relação à medicação, o número é bem parecido, você tem uma redução percentual de 12% a 13% das medicações, então é um benefício muito modesto ao meu ver. Em termos de descontrole, então ao final de um ano, isso é um trabalho da Karine, que foi residente nova aqui na escola, que está lá fora, ela tem dois trabalhos na mesma linha, um trabalho deu 38%, um trabalho deu 40%, ou seja, 38% dos pacientes que fizeram faco com glaucoma primária de ângulo aberto, ao final de um ano, eles tiveram descontrole pressórico, eles precisaram de mais medicação do que eles usavam, precisaram de laser ou foram para a TREC, isso porque a gente não tem uma noção de tonografia, e a função, a relação entre a função trabecular e a pressão não era inerda, então tem um paciente que é com 100% de função, ele tem 14% de pressão, é capaz dele perder metade da função e a pressão continua igual, a gente sabe que em algum momento aqui, ele perde um pouquinho mais de função e descompensa, então se você faz a faco aqui no começo, ou se você já faz a faco em uma fase em que ele está próximo a descompensar, talvez justifique esses 38% aí de descompensação, e a gente vê isso no consultório, porque a gente recebe esses pacientes, então ao final de um ano, a chance do paciente descompensar é mais ou menos essa, 38%, aí você fala, poxa, mas eu peguei dois artigos que eu vejo às vezes os colegas de catarata citando em aula e para justificar a faco em glaucoma de ângulo aberto, então essa é uma meta-análise, uma revisão sistemática com a meta-análise de três anos, e o que eu vejo pessoal colocar é a conclusão, então que a faco, é uma conclusão bem fática, então a faco como procedimento isolado, abaixa sim a pressão em pacientes com glaucoma de ângulo aberto e reduz a dependência de medicações tópicas, a pressão que eu tenho é que eventualmente o colega não leu nenhum resumo, porque se você for no resumo, não precisa entrar no meu inscrito, a redução pressórica foi de 9%, e a redução de medicação foi 0,16 medicação, não é 0,16%, então poxa, se pegar 0,16 medicação e falar que isso reduz a dependência de medicação, é claro que não reduz, aí eu acho que é uma discrepância entre significância estatística e relevância clínica, então em três anos realmente o que você tem de benefício pressórico e de medicação é mínimo, e às vezes o pessoal coloca esse aqui, o Wallace vai lembrar, isso aqui foi do jornal de catarata e refrativa com uma série de editoriais e de manuscritos relacionados à redução pressórica no glaucoma de ângulo aberto, esse era o mais enfático, um desses colegas veio dar aula aqui no CBO naquele ano, deu um bafafá, e foi justamente em função disso, então começou a bater muito nesse, olha, a relação causal entre o cristalino dentro do olho e o glaucoma de ângulo aberto, e aqui realmente nesse artigo você teve uma redução pressórica bem significativa, e a gente foi dar uma olhada no artigo, então a única coisa que o artigo talvez tenha pecado é que ele não fez gonioscopia, então ele fala o papel da faca no glaucoma de ângulo aberto, e os pacientes desse estudo em que a pressão caiu bastante depois da faca, ele não fez gonioscopia, então quantos pacientes tinham glaucoma de ângulo fechado aqui, então como é que você faz um artigo de glaucoma de ângulo aberto sem fazer agônimo, então assim, para a gente é quase surreal, mas ele publicou lá, e esse é o artigo realmente que tem uma maior redução pressórica, então para a gente não dá para contar com a faca para encerrar essa parte, como um mecanismo de redução pressórica no glaucoma de ângulo aberto, no glaucoma de ângulo fechado é tudo muito bacana, então assim, a gente tem, mais uma vez, você tem revisão sistemática, se alguém quiser ler um artigo, esse aqui é o que eu sugiro, essa é uma revisão da academia americana, ele divide bem todos os artigos de glaucoma de ângulo fechado, glaucoma de ângulo aberto, glaucoma de pseudofrenativo, e aqui em termos de redução pressórica, a gente está falando de 30% de redução pressórica, então redução pressórica média em todos esses artigos, 30%, é bastante coisa, dependendo do número que você sai, é quase uma track, então é uma redução bem significativa, com uma redução ainda mais robusta do número de medicações, e a gente vê muito isso na prática, então foi 60% de redução no número de drogas, então assim, se o paciente está com 3 colírios, às vezes ele fica com uma medicação só, e a pressão está 20%, cai para 14%, e a gente vê isso na prática, então no glaucoma primário de ângulo fechado controlado, eu vou mostrar para vocês que não tem justificativa para se fazer facotrack, então a gente tem ensaio clínico randomizado comparando faco versus facotrack, a gente tem, como eu falei, trabalho de revisão da Cochrane em cima disso, mas o que a gente tem de dados? Mais ou menos em dois anos de follow-up, a faco versus a facotrack, você não tem diferença em termos de controle de pressão, eventualmente você vai precisar de um pouco mais, e é pouco mesmo, um pouco mais de medicação no grupo da faco do que no grupo da facotrack, parece óbvio, mas as custas de muito mais complicação no grupo da facotrack, e essa diferença pequena no número de medicações não teve impacto na progressão da doença, então a pressão cai igual, precisa de um pouquinho mais de colírio no grupo da faco, com muito menos complicação, e pouquíssimos pacientes precisaram de track no longo prazo, então esse trabalho não, inclusive o pessoal não precisou de track, então você pode contar só com a faco no glaucoma de ângulo fechado controlado, controlado é pressão, estabilidade dos exames anatomofuncionais, e no não controlado, então o mesmo grupo desenhou um ensaio clínico igualzinho, de faco versus facotrack, publicou no oftalmode, o trabalho tem mais de 100 citações, e aí pra ver se no não controlado, ou seja, naquele paciente já parte de uma pressão mais alta, se você teria um benefício grande da facotrack versus a faco. Redução pressórica, mais uma vez, foi muito parecida, mas realmente as custas de mais medicação aqui nesse caso, no grupo da faco, há complicações mais uma vez maiores do grupo da facotrack, só que o que mudou aqui? Então aqui mais ou menos 20% dos pacientes acabaram precisando de track no grupo da faco, então ele fez a faco no intervalo de dois anos, ou seja, se você quiser combinar só a faco, dá pra tentar? Se o glaucoma não for avançado, dá. E você deixa pré-combinado que ele tem 20% de chance de precisar de uma antiglocomatose nos dois anos subsequentes. E aí você vai pesar a dependência do estágio da doença, ele não está controlado, ele está com pressão de 20% ou está 38%, no status do trabeculado, quanto que ele tem de sinec, e por aí vai. Mas aqui é onde você pode ponderar uma combinada. E retirada de cristalino transparente, a gente vai entrar nisso. Então tem o Eagle, não é já tão recente, de 2016, é muito bacana porque é uma publicação da Lancet, é difícil você imaginar uma publicação oftalmológica, uma revista de impacto assim. E a ideia foi comparar faco versus aridotomia em pacientes com fechamento angular primário igual a com a primária de ângulo fechado. Então tem que resumir os benefícios aqui. Então depois de três anos, o que teve de benefício? Em termos de qualidade de vida, ou seja, benefício da faco, de você direto para a faco ao invés da aridotomia. Você teve benefício em termos de qualidade de vida, benefício pressórico, benefício de medicação e benefício de custo. Qual que é o problema? Em termos de qualidade de vida, lembra, você está falando de um estudo com mais de 400 pacientes. Então qualquer diferença pequena, você vai ter um P de 0.00001. Então aqui foi tipo, por exemplo, qualidade de vida foi 0.87 contra 0.84. Sendo que muito disso é porque os pacientes eram hipermétropos e aí ele fica sem óculos e ele continua usando óculos da aridotomia. Então realmente eu não acho que é um ganho grande. Ganho de pressão foi 1 milímetro de mercúrio. Para o metil, foi 1.18. Em termos de relevância clínica, também isso não justifica você fazer a faco ao invés da aridotomia. Mas realmente, medicação. Esses pacientes precisaram de uma medicação a mais, pelo menos no grupo da aridotomia e custo de uma diferença bem grande. Porque eventualmente algum desses olhos vão precisar de faco depois no grupo da aridotomia. Particularidade do estudo. Então lembra que todo mundo fala ah, então dá para tirar o cristalino em todo mundo acima de 50 anos. Porque o corte do Igor foi 50 anos. Mas o paciente mais novo que entrou no estudo tinha 61. E a idade média desse paciente foi 67. Então não muda muito o que a gente já fazia. Eu quando pegava um paciente com o local primário de ângulo fechado com 67 anos de idade. Eu não fazia aridotomia. A gente sempre tirou o cristalino. E a gente faz isso há 20 anos. Então cuidado com a leitura dos 50 anos aqui. Não tem ninguém com 50 anos no estudo. Embora o corte foi 50. O mais novo tinha 61. A idade média de 67. São olhos que tinham que ter fechamento angular primário. Então eles têm que ter não só o ângulo estreito, ângulo oclusivo. Eles já têm que ter comprometimento da malha. E eles exigiam que esses olhos tivessem pressão de pelo menos 30 para entrar no estudo. Se eles tinham fechamento angular primário. Então não é qualquer paciente com câmara rasa que você vai lá e tira o cristalino por causa do ígolo. É um grupo bem específico de paciente. Ele tem que ter o glaucoma e o fechamento angular primário com pressão de 30. Por isso que a pressão basal dos pacientes no estudo que foram para faco versus eridor era de 30. A pressão no grupo era 29, 30. Outro grupo 30. Então eram pressões bem altas. Eu já vi alguém falando assim poxa, mas eu vou fazer a eridotomia? A maior parte desse paciente vai precisar de faco depois. No grupo da eridotomia eu tinha 211 olhos. Só 12 fizeram faco em 3 anos. Então esse conceito é errado. Então dos 211 olhos que fizeram a eridotomia só 12 acabaram precisando da faco ali na frente. Então a grande maioria não vai precisar de faco em 3 anos. Então você tem sim benefício. Por isso que no consenso da sociedade brasileira de glaucoma na maioria dos casos você não está autorizado a pular a eridotomia ainda. Então se o paciente já tem glaucoma já tem 70 anos de idade ou pressões altas com fechamento angular primário você estaria autorizado. Mas na grande maioria dos casos que não é isso é aquele paciente com fechamento angular primário e pressão normal você continua fazendo a eridotomia e aí no fechamento angular primário persistente você vai para a faco. Então é isso que está no consenso. Então eu trouxe uma para a gente começar na concluir a aula no glaucoma de ângulo fechado. Os pacientes com glaucoma controlado e estável para mim é faco. Não controlado ou eventualmente um glaucoma que você documentou progressão se ainda for um glaucoma leve ou moderado e que você não tem tanta sineca no ângulo eu acho que com certeza você pode tentar faco talvez deixe uma uma treca pré-combinada sabendo que a maior probabilidade é dele não precisar da treca. Você só avisa que eventualmente ele vai continuar com as medicações dele ou não vai reduzir tanto as medicações. Agora se já for um glaucoma muito avançado ameaça de fixação e que principalmente na agonioscopia o paciente está cheio de sineca lembrando que a faco não vai quebrar sinecas eventualmente esse é o paciente que vai precisar de cirurgia combinada mas como eu tinha me adiantado a faco resolve quase todas as instâncias do glaucoma primário de ângulo fechado. Trouxe dois slides com casos específicos para a gente terminar. Então no glaucoma primário de ângulo fechado descontrolado que você precisa fazer uma treca então é o contrário aqui. Ficado com a pressão altíssima escavação total campo tubular você vai fazer uma treca só que ele não tem catarata isso a gente discute bastante no congresso de glaucoma eu faço aqui não é questão faco versus facotrec é treque versus treque com faco não sei se deu para entender então assim eu já vou ter que fazer a treque eu tiro o cristalino transparente desse paciente junto na cirurgia ou mantenho ele fárcico tá então a recomendação hoje o que a gente tem discutido é tirar o cristalino tá então o paciente tem glaucoma primário de ângulo fechado eu acho muito complicado fazer só treque num olho desse tá isso era uma coisa meio anedótica hoje a gente já tem estudo comparativo tá então em termos de sucesso foi até maior no grupo da cirurgia combinada tá porque você está você está agindo no mecanismo de ação você está agindo na causa do problema né mas principalmente em relação à complicação você tem menos complicações uma vez que essas complicações ocorram o manejo é muito mais fácil tá e um terço desses olhos que fizeram só treque vão precisar de faca no ano subsequente tá e pra quem faz treque sabe que a hora que você faz a faca no intervalo de um ano você compromete a função da tua treque então assim serve fazer treque num paciente são 70 anos de idade 60 anos de idade já tem a independência de se ele tiver catarata a recomendação é realmente tirar o cristalino você vai me dar razão quando você tiver um glaucoma maligno então as complicações foram bem mais frequentes tá se você mantém o cristalino no olho e aí entrando um pouquinho na próxima aula essa é a última pergunta isso a gente tem debatido bastante em congresso de glaucoma se eu tenho evidência pra fazer faco migues no glaucoma de ângulo fechado então o ângulo é fechado eu faço a faca no intraoperatório o ângulo abre eu vou lá e boto dois estentes faço um carruque faço o que for não tem evidência nenhuma tá então você não tem ensaio clínico comparativo mostrando que um faco com a estente é melhor do que faco no glaucoma de ângulo fechado e por que a gente não tem feito justamente por esse impacto muito positivo da faco por si só no glaucoma de ângulo fechado tá e mesmo naquele estudo lá de não controlado vocês viram que a maioria dos pacientes não vai precisar de antiglocomatose depois então a gente não vê sentido no momento pra você sair colocando estente fazendo o que for no glaucoma de ângulo fechado esse é o último slide então assim finalizando no glaucoma de ângulo aberto sem impacto positivo da faco no glaucoma de ângulo fechado o impacto pra mim é igual a faco glaucoma de ângulo fechado você tira o cristalino em casos específicos de doença muito avançada com progressão você pondera uma combinada e cuidados né tudo isso que a gente falou só faz sentido se no pré-operatório você fizer a gonioscopia parece ingênua essa minha colocação mas vocês viram que num estudo pra isso nem gonioscopia foi feita né e estágio da doença estabilidade da doença e eu não coloquei na aula lembrei no final coloquei hoje de manhã a importância de você resetar os exames depois da intervenção da catarata então o paciente tem glaucoma você faz a faco você receta todo o baseline dele dali em diante obrigado pela atenção de vocês você quer bastante coisa que eu tentei correr por causa disso vou parar o compartilhamento aqui Tiago excelente aula muito muito obrigado só devido ao adiantado aí da hora eu vou passar pra próxima aula mas eu peço gentilmente que você se puder responder essas perguntas no chat eu vou mandar mais uma vez aqui no chat tem duas perguntas que eu acho que ainda não foram respondidas quer dizer algumas sejam respondidas pela aula mas que o pessoal fez aqui e se você puder passar essa resposta no chat seria muito legal tá eu vou passar do Felipe o Felipe ele foi meu colega de fellow aqui mas ele já tinha feito seu fellow em glaucoma e é um cara brilhante que fez sua graduação especialização em glaucoma adulto pediátrico aqui na escola e agora tá lá em Goiânia especialmente hoje em São Paulo aqui conosco não é Dajer então ele vai falar um pouquinho sobre Facu e Migs numa aula que ele fez aí sobre o que temos de evidência a respeito também então se tiver tudo ok aí Goiano pode compartilhar a tua tela por favor bom já chegou aí a tela perfeito só se puder colocar no modo apresentação já já tá não tá aí foi certo bom bom dia a todos primeiramente Taguchi aos membros do setor de ótica cirúrgica muito obrigado pelo convite é sempre bom poder voltar aqui a casa o ano passado eu fiz uma aula sobre uma aula no Take Home Message sobre uma revisão de vários tipos de Migs não sei se vocês vão lembrar quem tava na reunião e nessa aula a gente revisou basicamente todas as modalidades de Migs com artigos então com o intuito de não ser uma aula repetitiva a gente não entrar novamente no mesmo tema de repetito MIG por MIG baseado em evidências a gente quis conversando com o Taguchi a gente quis fazer uma aula com o intuito de aproximar o cirurgião de catarata dessa realidade nova que são os Migs ou seja colocar na realidade do cirurgião de catarata até onde ele pode ir com segurança na abordagem do paciente com glaucoma e indicação de cirurgia minimamente invasiva então o tema vai ficar um pouquinho diferente do que tava no título oficial então seria Migs para o cirurgião de catarata a gente tem que entender vocês vão entender ao longo da aula porque que eu coloquei esse slide aqui a rotina do cirurgião de catarata é uma rotina bem diferente do cirurgião de glaucoma o cirurgião de catarata típico ele tem consultas mais breves lembrar que a catarata é uma manifestação curável algumas pessoas nem consideram doença o pós-operatório da cirurgia de catarata é um pós-operatório em geral pouco complexo e o resultado é um resultado que o paciente percebe com certeza ele chega no seu consultório enxergando mal às vezes até enxergando bem e ele sai enxergando melhor ainda então ele percebe isso então quase sempre o paciente sai da consulta muito satisfeito então a rotina bem mais tranquila sempre com o ego bem massageado aí do cirurgião de catarata é típico e quando a gente pega a rotina de um cirurgião de glaucoma as consultas são mais londas menos padronizáveis cada caso é um caso lembrar que o glaucoma é uma doença crônica o glaucoma assusta muito o paciente muitas vezes eles percebem o glaucoma como uma sentença quando você fala o senhor está com glaucoma ele acha ele vai entrar na internet e vai ver só coisas ruins e vai achar realmente que vai ficar cego uma hora então ele não acha que é um diagnóstico e sim uma sentença lembrar que os tratamentos clínicos de glaucoma tem múltiplos efeitos colaterais no colírio deixa o olho vermelho baixa qualidade de vida questão de complacência o tratamento cirúrgico é um tratamento complexo não só a cirurgia como também o pós-operatório varia muito de um paciente para o outro não tem a mesma reprodutibilidade como tem a cirurgia de catarata somente e o resultado cirúrgico é pouco perceptível é aquela coisa eu falo para o paciente nós vamos fazer uma cirurgia que vai durar uma hora e o senhor vai sair igual o objetivo é não piorar isso é muito ruim para o paciente ouvir e o paciente fica casado com o médico para o resto da vida não tem aquela coisa do cirurgião de catarata que às vezes vai ver o paciente uma vez ao ano só mesmo para fazer uma revisão não aqui é um casamento mesmo então no geral para um cirurgião de catarata vendo aqui como seria a rotina do cirurgião de glaucoma seria essa imagem um médico frustrado cansado nós que somos glaucomatólogos nós não enxergamos somos glaucomatólogos nós não enxergamos assim mas no geral é isso então como são rotinas muito diferentes é interessante a gente saber até onde vale a pena o cirurgião de catarata entrar para ele não se não se embananar nas coisas aí classicamente classicamente até pouco tempo atrás existia digamos assim um muro entre as duas subespecialidades não quer dizer que quem fazia catarata não fazia glaucoma e vice-versa mas você tinha uma separação muito mais delimitada nos congressos as aulas de glaucoma eram vazias não tinha quase ninguém eram sempre quase as mesmas pessoas e nos últimos dez anos com o advento dos MIGs o que surgiu foi realmente uma comunicação entre essas duas áreas de atuação da oftalmologia e dando a possibilidade do cirurgião de catarata entrar aqui um pouquinho na terapêutica do glaucoma então tudo que eu vou falar a partir de agora tem o objetivo de no final dar uma visão de até onde vale a pena o cirurgião de catarata entrar sem sair da zona de conforto e da zona de segurança daquela subespecialidade vai conseguir ajudar o paciente e manter resultados satisfatórios né esse primeiro artigo aqui ele é só uma revisão de uma série de tipos dos tipos de cirurgia minimamente invasiva ele lembra que a gente tem cerca de 65 milhões de portadores de glaucoma no mundo as opções de tratamento clássicas para o glaucoma começam com os colírios posteriormente nós temos opções de laser ou às vezes até no início o exemplo clássico é a trabeculoplastia seletiva e as cirurgias mais clássicas seriam as cirurgias filtrantes ou cirurgias ciclodestrutivas para os casos mais avançados e as MIGs acabam surgindo como uma opção para redução na pressão intraocular com maior perfil de segurança e conforto para o paciente lembrando que o MIGs dependendo da nomenclatura alguns usam cirurgia minimamente invasiva outros usam cirurgia microinvasiva a nomenclatura varia e quais são as características das MIGs são cirurgias com pouca ou nenhuma manipulação conjuntival é um efeito relativamente rápido que altera muito pouco ou não altera anatomia ocular isso aqui eu diria que altera pouco porque altera alguma coisa com o final dos estudos vocês vão entender porque que é legal para pressão e salvo ao redor de 15 e classicamente elas são indicadas para casos leves a moderados de glaucoma de ângulo aberto classicamente as modalidades que a gente tem são os bypass trabriculares a primeira modalidade o exemplo clássico é o ice tent os bypass uvel-esclerais a gente tinha os saipés da Alcon que foi descontinuado talvez temporariamente mas no momento está descontinuado e o ice tent supra que também é da Glaucus fabricante do ice tent que ainda não foi lançado no Brasil deve ser lançado em breve existem uma modalidade agora que faz uma via de drenagem subconjuntival que é o modelo clássico é o ZEN da Allergan que ia ser lançado esse ano eu não sei como que vai ser o lançamento após o coronavírus e a gente também tem uma outra modalidade que são as trabeculotomias ou boniotomias aqui entram o GAT e a cirurgia de Carruque como exemplos entrando rapidamente aqui no bypass trabecular o ice tent é o dispositivo padrão é um dispositivo metálico com coaching de heparina e ele é implantado no trabeculato com o objetivo de atingir o canal de chilen e pode ser implantado junto com a cirurgia de catarata essa é a indicação clássica e existe alguns estudos que comparam só a cirurgia de faco com a cirurgia de faco a estente e redução na pressão em 12 meses pacientes com pressão abaixo de 21 em 12 meses só com faco 50% dos pacientes faco a estente 72% redução de colírio em 12 meses 35% os pacientes que fizeram só faco perdão uso de colírio em 12 meses os pacientes que fizeram só faco 35% os pacientes que fizeram faco a estente 15% isso aqui o Thiago já falou que quando faz as revisões de vários estudos esses números caem quando faz só faco mas lógico esses estudos aqui tem envolvimento do fabricante uma série de vieses mas acaba que houve sim uma redução aqui na tela vocês podem ver os dois modelos de ice tent que a gente tem disponíveis na parte esquerda da tela que é o modelo de primeira geração que é o snorkel e do lado direito o modelo inject esse aqui que é o que está mais em voga hoje esse modelo inject ele já vem dois dispositivos para cada cirurgia porque os estudos já mostraram que o implante de dois estentes é superior significativamente a um implante só então já vem dois para a mesma cirurgia entrando um pouquinho nos implantes super coroidais a gente tem o SAIPS o ice tent o ice tent supra que ele é implantado no espaço super coroidal e acaba servindo como um bypass na drenagem da via uvio escleral existe um estudo que foi feito comparando o FACO ice tent em pacientes com glaucoma primária de ângulo aberto controlado e descontrolado e os resultados foram publicados depois de seis meses e houve uma redução na pressão intracular de 21 para 15 milímetros de mercúrio em média e a redução nas medicações no grupo de glaucoma controlado chegou a 71% de redução nas medicações esse aqui é só um exemplo de como que funciona o SAIPS como é a construção do dispositivo aqui na parte de cima tem vários desses canalículos aqui e aqui o orifício por onde entraria o muracoso e esses pequenos orifícios aqui seria por onde ele acessaria a região supracoroidal e aqui embaixo a caneta injetora dos dispositivos subconjuntivais como eu falei temos o ZEN que deve ser lançado muito em breve que é feito de um material biocompatível e esse dispositivo é implantado via trabeculado até atingir o espaço subconjuntival e acaba necessitando você vai criar uma bolha de drenagem seria como se fosse uma treca sem fazer aquela dissecção conjuntiva e sem fazer a trabeculectomia em si mas necessita da aplicação de mitomicina subconjuntival e um estudo recente de alguns casos combinados mostrou uma queda na PIL de cerca de 16 para 13 em menino de mercúrio e uma redução do número de corídeos de 1.9 para cerca de 0.3 também mais uma vez são estudos que envolvem o fabricante então a gente tem que olhar com bastante cuidado não tem muitos estudos ainda porque ele nem sequer está sendo muito usado ainda e aqui seria uma fotografia de como é o funcionamento do ZEN ele é implantado aqui na câmera anterior no ângulo e acessa o espaço subconjuntival para criar uma via de drenagem do moracoso e dentro das trabecuotomias e goniotomias temos até o Fábio Daga aqui o Tiago recentemente a gente tem até um grupo grande aqui de cirurgiões de GAT no Brasil essa é uma fotografia de uma cirurgia minha aqui vocês podem ver mais ou menos como é que funciona a cirurgia temos uma lente de gonioscopia na foto da esquerda e aqui eu fiz uma incisão no trabeculado pigmentado com uma agulha de 25 gauge aqui nessa parte é o trabeculado ainda sem alteração anatômica aqui vocês podem ver que ele abaixa um pouquinho é onde eu fiz o corte eu estou realmente abaixando um pouquinho aqui nessa região esbranquiçada no fundo é o fundo do canal chilém depois a gente faz essa incisão a gente cateteriza o canal chilém com o prolene 5-0 na maioria das vezes conseguimos cateterizar 360 graus e depois a gente faz a tração com a rasgadura a incisão do trabeculado 360 graus e agora a gente vai entrar agora nos estudos depois de fazer essa revisão nos estudos que eu queria trazer para vocês essa aqui é uma metanálise que é uma metanálise grande que avaliou pacientes submetidos a faco com a estente versus pacientes só com catarata feitos só cirurgia de faco emulsificação em pacientes com glaucoma nesse estudo aqui ele usou mais ou menos 36 conseguiu 36 estudos para entrar nessa meta-análise e eram pacientes que tinham glaucoma primário de ângulo aberto ou hipertensão ocular quando a gente compara aqui faco versus faco a estente no quesito redução da pressão intraocular faco a estente tem uma redução significativa da pressão intraocular em relação ao paciente que foi submetido apenas a faco avaliando aqui o número de medicações mais uma vez favorece bastante a cirurgia faco a estente comparado com faco sozinho nesse box plot só de pacientes que fizeram apenas faca emulsificação em termos de redução de medicações vocês podem ver que reduziu o número de medicações quando ele fez a avaliação de todos os estudos aqui na meta-análise mas uma série de estudos aqui pelo menos uns 5 não foram significativos então você tem estudos que abaixaram mais estudos que abaixaram menos no geral abaixa o número de medicações só que depende muito do estudo são estudos muito heterogêneos ainda falando no número de medicações quando fizeram só a análise de faco a estente não comparou só não comparou com faco é faco a estente houve sim uma redução significativa no número de medicações apenas um estudo não teve significância todos os outros conseguiram bastante redução no número de medicações pós a cirurgia de faco a estente e a discussão e conclusões desse estudo é que tanto a faco quanto o faco a estente reduzem a pressão intracular mas a faco a estente tem um efeito superior assim como tanto a faco quanto o faco a estente reduz as medicações hipotensoras no pós-operatório mas faco a estente reduz ainda mais essa pressão as limitações dessa meta-análise assim como de quase qualquer outra meta-análise é que os grupos são muito heterogêneos você tinha estudos com muitos pacientes estudos com poucos variavam um pouquinho os critérios de seleção mas no geral deu para tirar essas conclusões esse segundo estudo aqui interessante que ele é um dos estudos mais longos geralmente esses estudos que estão envolvendo o MIGS eles são estudos de acompanhamento de 12 meses nesse estudo aqui são 36 meses de acompanhamento de pacientes que foram submetidos a cirurgia de faca emulsificação com implante do a estente inject aquele da segunda geração em pacientes que tinham vários tipos de glaucoma quando ele fala vários tipos de glaucoma você tinha uma série de pacientes com glaucomas de ângulo aberto envolvia psilosfoliação primário alguns casos de pigmentar e tinha alguns casos de glaucoma de ângulo fechado aposicional como o Thiago falou não é aquele glaucoma com senequia do ângulo glaucoma só com suspeita de fechamento angular primário ou fechamento angular primário sem ainda uma lesão anatômica do trabeculado visível e um caso de glaucoma neovascular que eu realmente não entendi porque entrou nesse estudo e o que ele mostra de resultados é que com o implante do a estente segunda geração associada à cirurgia de catarata houve uma queda de cerca de 37% na pressão intracular foi de 22% para 14,3% as medicações caiu de 2,5 por íris para 0,8 cerca de 78% dos pacientes ficaram com uma queda na pressão superior a 20% 71% dos pacientes depois desses 36 meses estavam com a pressão menor do que 15 milímetros de mercúrio e cerca de 92,7% dos olhos estavam com menos drogas no pós-operatório do que antes de operar esse aqui é um estudo australiano que ele também faz uma avaliação de diversos pacientes que foram submetidos com cirurgia de catarata também para vários tipos de glaucoma é um estudo multicêntrico que foi realizado na Austrália e também alguns centros da Nova Zelândia após 12 meses nesse estudo aqui é interessante que ele incluiu alguns pacientes com glaucoma moderado a avançado e observou uma queda na PIL ao redor de 23% número de medicações ao redor de 71% e assegura que afirma que o iStent inject ele tem um bom perfil de segurança então vocês viram que assim os dois últimos estudos que eu aprendi que eu apresentei foram para mostrar mais ou menos os efeitos do iStent segunda geração e o que eu acho bem interessante aqui é o mais interessante de todos esses estudos é esse último aqui que eu vou apresentar para vocês que é um estudo que ele fez o seguinte é um estudo alemão ele pegou alguns estudos que avaliaram a cirurgia de MIGS no final das contas o implante ele pegou três grupos os pacientes que foram submetidos a faca emulsificação com o implante de um iStent pacientes que foram submetidos a cirurgia de faca emulsificação com o implante de dois iStents e pacientes que foram submetidos a cirurgia com o implante para acesso ao espaço subconjuntival que seria o ZEN também associado a cirurgia de catarato e a partir dos resultados de redução na pressão intracular eram todos ensaios clínicos randomizados a partir de redução do número de medicações redução da pressão intracular ele pegou esses resultados e aplicou a uma base de dados que eles tinham lá de pacientes da Alemanha mesmo pacientes com glaucoma e fez uma simulação matemática de como seria o impacto em qualidade de vida e em custo se fizessem essas cirurgias para essa coorte de pacientes e é interessante que aqui ele traça um modelo matemático de como seria custo-benefício em qualidade de vida e custo-benefício financeiro da realização dessa cirurgia e o que nós temos aqui é o que é o mais interessante é que nos pacientes que foram vocês podem ver esse gráfico que está marcado aqui em vermelho nos pacientes que tinham glaucoma ele sempre pegou pacientes de glaucoma moderada e glaucoma avançada nesse bloco aqui que são os pacientes que foram submetidos a cirurgia de catarata com implante de dois a estentes em matéria de incremento nesse quali aqui que ele fala quali que seria ganho em anos de vida qualificados com qualidade o paciente que tinha glaucoma moderado e foi submetido a cirurgia bifaco com implante de dois a estentes foram os que mais ganharam qualidade de vida todos eles ganharam mas esse grupo aqui foi o que mais ganhou o efeito de dois a estentes é muito superior ao de um e a tabela final do estudo é essa aqui quando ele mostra que os pacientes que tem glaucoma primária de ângulo aberto moderado os custos quando ele quando entra aqui nessa última nessa última coluna aqui que é esse ICER quanto menor o valor isso aqui é custo-benefício contando quanto que vai economizar em colírio levando em consideração ganho de qualidade de vida quanto menor esse valor maior é o ganho para o paciente então realmente o paciente com glaucoma moderada ele teve o valor mais significativo aqui de benefício da cirurgia de faco faco a estente com implante de dois a estentes em resumo por que que eu quis mostrar todos esses estudos para vocês aqui eu não tenho conflito de interesse não sou vinculado vinculado a glaucus tem muitos estudos envolvendo a estente isso foi intencional porque é o estudo é o dispositivo de MIGS que a gente mais tem que a gente mais tem contato que é o mais pesquisado que mais tem resultados até agora e o que é mais acessível para o cirurgião aqui no Brasil também é dentro dos dispositivos de MIGS o de curva de aprendizado mais fácil então por isso que intencionalmente eu quis trazer isso aqui para tentar aproximar nós cirurgiões de catarata dessa cirurgia aqui então assim MIGS associado a cirurgia de catarata reduz sim a pressão intracular mais do que só a cirurgia de catarata a maior parte dos estudos lembrar que eles envolvem glaucomas de ângulo aberto principalmente o glaucoma primário de ângulo aberto a maior parte dos estudos que já foram publicados eles pegam pacientes em estágio inicial a moderado aqui a gente viu alguns que pegaram alguns pacientes em estágio avançado mas a maioria são pacientes iniciais a moderado carece viu como o Tiago falou ensaios clínicos endominados para glaucoma de ângulo fechado ou glaucoma avançado por enquanto a gente não tem números para dizer que vale a pena fazer cirurgia de MIGS em glaucoma de ângulo fechado aposicional existem alguns casos case reports que são cirurgias bem sucedidas mas não chega a ser um ensaio clínico classicamente os MIGS estão indicados para casos de glaucoma de ângulo aberto leves a moderado a maioria dos estudos mostram que a redução da pressão intracular vai girar em torno de 20% a 30% e são muito eficazes para essas pressões alvos de 15% porque a maioria dos estudos pegou pacientes que tinham em média ao redor de 18% 19% de pressão e eles terminaram ao redor de 14% 15% então para esses casos que tem essa pressão alvo o perfil acaba sendo bom e é um tipo de cirurgia com um bom perfil de segurança e com menos complicações quando comparado a cirurgia de drenagem de cirurgia filtrante lembrar sempre que o glaucoma é uma doença que continua depois da cirurgia se o cirurgião de catarata operar um faco a estente lembrar o glaucoma continua a catarata acabou mas o glaucoma continua sempre que possível discuta com algum colega alguma dúvida um colega que seja da área do glaucoma dos dispositivos disponíveis no Brasil e no mundo o a estente ainda é o mais estabelecido a gente está vai ter muita novidade aí para frente mas por enquanto o a estente está de longe o mais estabelecido e é importante para o cirurgião a gente às vezes vende na cirurgia de catarata um resultado que realmente acontece mas cuidado para não vender a cura da doença na cirurgia com MIGS ou assegurar que o paciente vai ficar independente lembrar que quando ele fala que a queda é de 20% a 30% isso aí é um estudo é populacional a gente tem pacientes que pode cair 40% da pressão tem pacientes que vai cair 1% então tome bastante cuidado é sempre uma estimativa e aqui para finalizar a gente fez uma aula sempre baseada em evidência agora vamos cair um pouquinho o nível de evidência seriam as minhas opiniões que eu acho que o Tiago o Fábio devem compartilhar das mesmas opiniões aqui seria o que eu aconselho para quem só é cirurgião de catarata até onde eu acho que valeria a pena entrar sem caçar piolho em cabeça de cobra ou sair da zona de conforto o bypass traveicular a estente é uma coisa muito segura para o cirurgião de catarata vale a pena sim os dispositivos supracoroidais também eu acho que é uma área muito boa para o cirurgião de catarata só que ainda não está disponível no Brasil coloquei aqui em amarelo as técnicas de trabeculotomias ou goniotomias porque isso aqui vai depender muito a curva de aprendizado dessas últimas modalidades de cirurgia é um pouco maior é uma cirurgia que exige um manejo do trabeculado diferente do a estente que seria só encaixar o dispositivo e tem uma cirurgia de menor valor agregado quando você vende um a estente por exemplo você ganha em cima daquilo nessa cirurgia aqui é uma cirurgia barata você precisa ter uma lente esterilizável de gonioscopia cirúrgica e posteriormente a isso um fio de prolene de 12 ou 15 reais então às vezes não vale correr o risco para uma cirurgia que não vai te somar tanto qual que seria o perfil ideal do paciente com glaucoma para o cirurgião de catarata operar facomigs seria seguir os estudos de maior volume os maiores estudos os estudos que já foram publicados com maior impacto que seria fazer essa cirurgia em pacientes com glaucoma de ângulo aberto principalmente primário de ângulo aberto mas também pode ser tentado em pacientes de glaucoma pigmentar psicosfoliativo até glaucoma de pressão normal já tem estudos que mostraram eficiência e seria ficar nos glaucomas de estágio inicial moderado e o que seria esse paciente de glaucoma em estágio inicial a moderado seriam pacientes com MD do campo visual até menos 12 ou seja de menos 12 para mais menos 11 menos 10 assim por diante pacientes sem defeito nos 10 graus centrais do campo visual e pacientes que seriam controlados com até duas medicações não quer dizer que não vale a pena fazer fora disso aqui fora disso aqui a previsibilidade diminui e aí corre o risco de ter um resultado favorável no final sem você ter muito como lidar com a coisa e ter que encaminhar para um cirurgião nos primeiros pós-operatórios para um cirurgião de glaucoma que acaba gerando uma queda de confiança na sua relação com o paciente é isso que eu queria trazer espero que tenha ajudado um pouquinho no perfil de seleção dos pacientes muito obrigado pelo convite muito obrigado Goiânia excelente aula desculpa o cacoete porque eu estou chamando o Goiânia de Goiânia de Sudaga aqui também Goiânia está muito bem em oftalmologistas e glaucomatólogos bom novamente como a gente está bem acima do nosso tempo eu vou pedir para quem tiver dúvidas mandar no chat e se Felipe puder eu agradeço e se puder responder as dúvidas no chat eu vou passar então para o caso clínico do nosso colega aqui o Fábio Daga então o Daga ele fez sua residência na Santa Casa depois glaucoma catarata e refrativa aqui na escola fellow também em San Diego e Duque tem um doutorado em andamento e como eu falei aí também na sua área de atuação em Goiás então Daga se quiser compartilhar a sua tela eu agradeço imensamente a sua participação obrigado Taguchi vocês estão vendo a minha tela aí? tudo certo? sim tudo no seu desk tá bom então eu vou apresentar um caso do que eu gosto mais de fazer com o mix que seria o GAT modificado como o Goiano falou é um mix teoricamente de baixo custo mas em relação a todos esses outros é o que tem maior efetividade a meu ver já que eu vou entrar dentro do olho de um paciente mesmo que seja um paciente leve moderado principalmente paciente grave que é isso que eu vou mostrar eu prefiro realmente tratar o glaucoma do que colocar um eye stand que tem um custo associado muito grande para o paciente mas eu quero que o paciente continue comigo e seja tratado de baixa pressão tá então a paciente aqui é feminina 78 anos viúva aposentada era uma paciente que vinha com queixa de baixa acuidade visual para longe e perto progressiva em ambos os olhos tinha um diagnóstico de glaucoma dois anos usando três medicações bimatoprócita brimonidinitimolol e foi encaminhada por um colega para avaliar a cirurgia né então antecedentes oftalmológicos não tinha nada digno de nota familiares um tio que morreu cego para o glaucoma antecedentes pregressas hipertensa controlada hipercolesterolemia hipotiroidismo tinha um astigmatismo miópico simples com a visão de 20,50 no direito miópico composto 20,60 na esquerda então pressão 23 no direito 24 na esquerda ou seja apesar do uso da medicação era uma pressão descontrolada biomicroscopia nada além da catarata agonioscopia da paciente pigmentação 2 em 4 visualizada até esporão esporal 360 ou seja era um ângulo bem aberto difundoscopia nada além do glaucoma que no glaucoma eu vou mostrar na retinografia a gente consegue perceber um afinamento temporal inferior seria uma escavação mais ou menos similar nos dois olhos seria um 0,7 no olho esquerdo 0,8 no olho direito no olho esquerdo quer dizer 0,7 no direito 0,8 no esquerdo a gente vê um afinamento temporal inferior nos dois olhos a gente não consegue ver um sinal de reut associado nem quando a gente faz o head free mas ela tem esse afinamento notch intemporal inferior no campo visual a gente consegue detectar que ela tem um arqueado inferior formando no olho direito já no esquerdo tem um arqueado superior e inferior o que é interessante que ela tem uma depressão da sensibilidade foveal no campo visual do olho esquerdo devido a isso nesses casos ou quando o paciente tem uma baixa da sensibilidade nos quatro pontos centrais do 24,2 eu costumo associar o 10,12 e nos 10,12 a gente consegue ver que ela já tem um dano inicial no direito e no esquerdo um dano mais avançado inclusive comprometendo a fixação então como o Felipe falou isso já é um caso de glaucoma grave mesmo com o MD não chegando a pior que menos 12 como ela tem comprometimento central a gente já caracteriza como um glaucoma grave aqui avaliando a camada de fibras nervosas a gente consegue ver que é um disco grande então por isso que não tem a base de dados na avaliação da borda neurorretiniana mas tanto no olho direito quanto no olho esquerdo a gente consegue notar no mapa de desvio ali no mapa diferencial um defeito temporal superior e temporal inferior ele é mais acentuado no olho esquerdo compatível com o defeito de campo que a gente tem e quando a gente avalia o GCC macular a gente também tem um defeito que é mais intenso no olho esquerdo que no olho direito mas já comprometendo a mácula nos dois olhos então aqui é só para já que é de catarata esse caso eu acabei escolhendo até por causa disso era uma paciente que ela queria independência do óculos só como a paciente tem um defeito macular eu não gosto de usar lente trifocal nesses casos a minha opção aqui eu expliquei para paciente que não consegue chegar a J1 seria uma EDOF uma lente de foco estendido a gente consegue ver a cirurgia que eu vou mostrar é do olho esquerdo então na análise da córnea da paciente aqui o astigmatismo é muito pequeno 0,16 que é compatível com o astigmatismo da biometria tanto pelo AOL700 quanto pelo LENSTAR eu costumo fazer com os dois para comparar a gente vê que tem um astigmatismo de 0,34 e a opção cirúrgica então foi pela TELAR uma única coisa que eu expliquei para paciente esse estudo aqui mostra isso que a visão não corrigida para perto com essas lentes de foco estendido a gente consegue ver aqui que somente três pacientes tinham uma visão 20-20 para perto quando usada de foco estendido comparada com a trifocal que já era um número maior então por isso que a minha opção aqui foi pela lente que a paciente ciente disso da visão para perto não ficaria tão boa e principalmente que a paciente tinha uma córnea plana e a gente sabe que a lente de foco estendido quando a gente tem uma córnea mais de 45, 44 a gente às vezes consegue uma visão para perto melhor então em termos da cirurgia aqui eu vou passar a parte da catarata um pouco rápido que não é o foco aqui mesmo o foco é mais mostrar a colocação do do GAT do GAT modificado no caso então da catarata aqui até está um pouco descentrada eu peço perdão então catarata rotina hexes hidrodissecção hidrodelineação eu vou para o pré-slice a minha técnica de escolha para fazer nesses pacientes eu normalmente quebro em dois o vídeo está adiantado a velocidade está em três vezes de aumento aqui então eu quebro em dois vou comendo separe mais dois nada nada de diferente tá então terminando de aspirar o núcleo a gente já vai para o epinúcleo e vou implantar a lente hoje eu faço ao contrário então conversando até com o Grover a gente teve um simpósio nas últimas duas semanas o Grover era a pessoa que inventou o GAT eu estou fazendo o GAT antes da cirurgia de catarata porque assim que a gente abre o canal de Chile não tem nada não tem estudo disso mas já que eu abri e eu aumentar a pressão durante a faca eu teoricamente vou facilitar essa drenagem e evitar o ifema no pós-operatório então hoje eu faço ao contrário tá então aqui terminei de aspirar o metil aí a gente injeta carbacol no olho tá com o intuito de causar essa miose porque isso serve para eu visualizar o ângulo vocês vão ver que nessa cirurgia a bonotomia não dá para ver por isso que eu vou mostrar uma próxima depois então a gente pega um fio de prolene como o Felipe falou a gente queima a pontinha dele tem gente que usa cautério elétrico tem gente que usa o próprio que a gente tem no centro cirúrgico é importante tirar todas as bolhas para visualização melhor colocar metil na córnea para criar uma superfície de contato com a lente de gonioscopia nesse momento a gente faz o tilt da cabeça depois eu vou mostrar uma goniotomia melhor mas eu fiz a goniotomia só o importante da goniotomia ou é a lente você pode fazer com uma MVR Blade da retina ou você faz com uma agulha de insulina marrom ou branco então aqui eu entrei no olho pego uma 27 gouge você entra paralelo ao canal de Chile a gente já consegue ver o fiozinho azul dentro do canal de Chile e correndo e aí você vai indo tem uma opção que o Grover falou ele gosta de marcar a circunferência da córnea e fazer uma pontinha só para você saber quando você deveria ver o fio do outro lado eu não costumo fazer isso eu normalmente conto umas 20 e vou vendo mas é uma intenção boa ali vocês conseguem ver que tem umas dobras de DCM então quer dizer que a câmera já está ficando um pouco hipotônica então nessa hora é interessante você sempre refazer a câmera vocês vão ver como a visibilidade melhora muito e aí a gente continua normalmente a gente sente uma resistência aos 180 graus tá então passou 180 tem um pouquinho de resistência então você continua passando o fio e logo vocês vão ver o fio se aproximando aqui já conseguem ver o fio ali ó o fio já chegou do outro lado eu passo por cima do outro fio pra não ter problema pego uma McPherson agora e faço a retirada do trabeculado como um todo rodou 360 sem problema algum vocês vão ver que tem um pouquinho de sangue a gente entra com a própria Iadafaco aspira esse fema que ficou no pós-operatório tá tá vendo que sai um pouquinho de sangue principalmente quando você tira o pé do pedal da irrigação causa hipotonia na cama e o sangue tende a voltar então o que é interessante dessa cirurgia a gente deixar o olho bem hipertônico tá vendo tem o sanguinho ali eu deixo o olho bem hipertônico com o intuito de não ter fema pós-operatório deixando o olho assim você não vê fema você vê um fema muito pequeno tá ou você vê só aquela reação de câmara maior pelo sangue que teve no dia anterior tudo bem depois eu vou mostrar se der tempo aí eu consigo mostrar uma agoniotomia melhor então aqui em termos de pós-operatório a paciente voltou até agora em maio depois do fechamento por causa do covid a pressão do olho direito tá nova eu acabei fazendo facogate nos dois olhos no olho esquerdo tá 10 sem colírios ela ficou com um pouquinho de refração porque nessas lentes de foto estendida eu costumo pegar o olho não dominante deixar um pouquinho míope ou seja se faz uma monovisão pra o paciente enxergar um pouco melhor pra perto mas mesmo assim ela ficou J3 então precisou de um óculos pra ler mas no dia a dia que era o que ela queria ela conseguiu enxergar um pouco pra perto eu tenho os exames de 6 meses aqui vocês vão ver que a paciente não teve perda então a gente vê a análise aqui do GPA da camada de fibras nervosas comparando com o exame que ela tinha de maio e de outubro quando ela foi encaminhada a paciente não teve progressão na camada de fibras nervosas nem pela análise de tendência nem pela análise de eventos e quando a gente avalia o GCC macular aqui é só o panomato que é um print out que eu gosto das AIS então ele junta a avaliação da camada de fibras nervosas do disco com o GCC macular então vocês conseguem ver que é bem compatível o defeito macular com o defeito da camada de fibras nervosas e aqui a avaliação macular a gente também consegue ver que a paciente não teve progressão tanto pela análise de eventos quanto pela análise de tendência como o Felipe falou o paciente a gente opera mas o paciente com glaucoma não cura então a gente precisa acompanhar esses pacientes a cada seis meses mesmo com a cirurgia a gente tem que ver se o paciente está progredindo ou não aqui é uma outra cirurgia que eu vou mostrar inclusive esse endereço o Bruno que é uma pessoa que gosta de ele viaja o Brasil inteiro ensinando a técnica do GAT ele é um grande influenciador a fazer ele criou um canal no YouTube para postar a cirurgia de GAT essa é uma cirurgia minha que está lá se alguém tiver interesse para ver então a mesma coisa já coloquei o fio já chutei a cabeça então eu entro com a lentezinha a agulha de insulina você vai na transição entre o trabeculado posterior e o trabeculado anterior e vai como o Felipe falou fazendo esse rebaixamento vocês vão ver que assim que eu baixo o trabeculado a gente consegue ver o branco o macarado que é a parede externa do canal de chilene ali conseguem ver então aquele branco é a parede externa do canal de chilene então quer dizer que a gente essa é a parte mais importante da cirurgia a partir desse momento você entra com o fio e progride se vocês quiserem eu sei que está meio corrido então eu vou deixar mas essa cirurgia é bem interessante porque eu passei acho que 15 graus e o fio não ia não sei se tinha alguma trave alguma ali então eu vou tentando passar tentando passar tentando passar e o fio não vai então o que eu faço nesses casos abri fiz uma incisão acessória em cima passo o fio para o outro lado e o fio rodou 360 tá bom só a coisa boa da quarentena minha esposa está com 36 semanas semana que vem a gente está ganhando uma menininha e apesar de todos os problemas dessa quarentena pelo menos tem coisas boas que tem para ver obrigado pelo convite é sempre bom estar perto de vocês qualquer dúvida eu fico à disposição um abraço muito obrigado parabéns aí tanto pela aula quanto pela vida bom gente novamente eu vou passar para que precisarem os nossos apresentadores de hoje dizendo o nosso muito obrigado porque a gente já estourou um pouquinho o tempo mas vamos seguir aqui com o caso da doutora Marília e para a gente discutir um pouquinho de glaucoma facomórfico novamente ou induzido pela lente como o doutor Tiago Brifoates então vamos lá e qualquer dúvida por favor enviem no chat tá bom Marília vamos lá por favor bom bom dia a todos eu sou Marília eu sou fellow da ótica cirúrgica desse ano eu vou apresentar um caso de uma paciente que veio no nosso pronto-socorro é uma paciente de 74 anos o sexo feminino ela era oriental natural e procedente de São Paulo ela tinha uma queixa de dor e vermelhidão no olho esquerdo há quatro dias associada a dores de cabeça e náuseas ela também referia uma baixa divisão nesse olho há três anos é de antecedente oftalmológico ela já tinha um diagnóstico de glaucoma há dez anos que foi feito em outro serviço mas ela não sabia detalhes desse diagnóstico e também não trouxe nenhum exame e ela estava em uso de timolol e latonopróstata nos dois olhos de antecedentes pessoais e familiares ela não tinha nada digno de nota no exame oftalmológico a visão do olho direito era de 20,40 e o olho esquerdo de M.M na bio anterior no olho direito ela tinha uma câmera anterior rasa e uma catarata nuclear duas cruzes e no olho esquerdo ela tinha hiperemia conjuntival uma edema de córnea duas cruzes ela estava em média midríase ela tinha a câmera muito rasa ela estava praticamente atalâmica na periferia e tinha uma catarata branca a pressão no olho direito de 14 e do esquerdo de 65 e na agônio a gente conseguia a gente viu que o atrabeculado posterior não era visível em 270 graus mais ou menos e no olho esquerdo não era visível em 360 graus o fundo de olho do olho direito ela tinha um disco rosa a escavação era 0,5 o vasos vasos e máculas sem alterações e o olho esquerdo o fundo de olho era impossível bom esse é o aspecto do olho direito da paciente eu tirei essa foto com ela deitada já na marca do centro cirúrgico então não dá pra ver muitos detalhes e esse aqui o olho esquerdo bem perimiado com essa catarata branca com aspecto intumescente bom de hipóteses diagnósticas pra essa paciente ela tem catarata nos dois olhos o olho direito ela tinha uma suspeita de fechamento angular primário e no olho esquerdo um fechamento angular secundário que a gente considerou como sendo glaucoma facomórfico a conduta no pronto-socorro que ela veio resolveram manter o timolol e a latinopróstano nos dois olhos introduziram primonidina dexametasona e também diamox vioral um comprimido de seis em seis horas foi solicitado um ultrassom para o olho esquerdo que veio sem DR ou massas e também a gente solicitou avaliação para anestésico e a biometria para programar a faco desse olho esquerdo no olho direito também a gente acabou indicando uma iridotomia no dia da cirurgia ela estava com a pressão de 45 mesmo com todos os medicamentos então a gente optou por fazer manitol antes da cirurgia e no intraoperatório a gente optou por fazer uma vitrectomia de 23 gauze para tentar diminuir qualquer pressão vítrea e aí facilitar os passos cirúrgicos a confecção da incisão aprofundando um pouco mais a câmera anterior então aqui eu estou medindo quatro milímetros no quadrante temporal inferior quatro milímetros distante do limbo e aí a gente coloca o vitriófago no centro do olho e com a ponteira voltada para baixo para não tocar a cápsula e faz uma vitrectomia breve a gente vê até que o olho dá uma esvaziadinha e aí facilita na confecção da incisão principal que a gente tentou tunelizar também para evitar hérnia de íris durante a cirurgia a gente entrou com uma agulha de insulina para aspirar o córtex liquefeito e aí depois desse procedimento a gente não teve muitas dificuldades na réxis a não ser que ela ficou um pouco menor do que a gente planejava se a gente precisasse converter essa cirurgia aí a primeira quebra também não teve grandes problemas e assim que a gente conseguiu liberar o primeiro fragmento aí a faca ocorreu sem maiores complicações eu estava usando o centúrion estava misturando um pouco de torcional e longitudinal aí sobrou esse plastrão de epinúcleo que a gente acabou usando um pouco de metil para mobilizar ele a gente conseguiu retirar tinha sobrado bem pouco córtex então foi rapidinho a parte da IA aí já colocando a lente de três peças no bag hidratando a incisão e aí para tirar o trocate tem que lembrar de fazer uma vitrectomia para tirar qualquer remanescente vitro ali da incisão bom no pós-operatório no sétimo dia ela estava com o diamox ainda meio comprimido de seis em seis vigadexa de duas em duas a visão estava de 20,50 e a pressão estava de 10 na agônia a gente conseguiu ver que o ângulo estava aberto com algumas agôniocinecas na região temporal inferior a escavação era de 0,6 ela tinha uma hemorragia peripapilar esse aqui é o aspecto do sétimo dia de pós-operatório tinha esse edema perincisional e essa média medrias provavelmente por uma isquemia do esfíncter e é o reflexo da lente que estava bem centralizada e no trigésimo dia de pós-operatório já estava sem hipotensores a visão de 20,30 com correção com a pio de 12 e no ACT a gente viu que ela não tinha nenhum sinal de perda da camada de fibras nervosas nos dois olhos e a gente indicou a faco do outro olho acho que alguns pontos que a gente pode discutir nesse caso são os exames pré-operatórios se alguém consideraria pedir um BM ou então um ACT do segmento anterior e se seria interessante suspender a latanoprossa pelo componente inflamatório e se vocês optariam por fazer o manitol e a vitrectomia como foi feito ou então só um ou outro e também se a gente consideraria um procedimento combinado nesse caso e o manejo do olho contralateral a gente acabou fazendo iridotomia mas a gente sabe que não é um consenso e é isso obrigada legal muito obrigado Marília eu vou abrir para uma rápida discussão dado que a gente já está bem adiantado no horário e eu peço para os palestrantes também aqui o Dacher e o Daga para já aproveitar e fazer suas considerações finais então começando pode ser Dacher Marília você teria como só voltar para a minha tela para eu responder todas as suas perguntas por favor bom foi então dos exames pré-operatórios como o Thiago falou a parte do OCT do Visante é um exame que é difícil achar na realidade no dia a dia nos centros acadêmicos a gente acha fácil mas no dia a dia é difícil para esse caso não ia mudar a conduta seria um exame para fazer o estudo do caso documentar bem para um congresso alguma coisa assim não mudaria a conduta a questão da latanopróstata no olho esquerdo que é o olho do facomórfico talvez não valesse a pena suspender não para esse tipo de glaucoma se fosse um glaucoma facolítico que é um glaucoma francamente inflamatório eu suspenderia a latanopróstata só o fato da pressão já estar 65 você já tem quebra da barreira hematoacosa e vai ter um pouquinho de inflamação mas só com o maxidex ou um prediforte pode ser o suficiente para controlar eu não teria suspendido a latanopróstata nesse caso especificamente manitol com certeza eu faria sim no pré-operatório no perioperatório a vitrectomia no caso é um benefício luxo que você teve talvez alguém da retina disponível na hora eu não gosto muito de fazer a vitrectomia do core porque a opinião que eu já peguei com alguns colegas é que às vezes isso pode gerar uma tração periférica e possivelmente descolar então assim se tivesse um retinólogo para depois fazer uma revisãozinha tudo bem mas eu pessoalmente não faria se fosse só para eu fazer nesse caso a gente fica no limbo esse paciente estava com a pressão essa paciente estava com a pressão de 65 e ela tinha um histórico de 3 anos já aparentemente com diagnóstico de glaucoma usando dois colírios isso é um indício de que talvez já tivesse apesar que a gente não ia conseguir ver pela catarata ser branca mas que já tivesse algum dano no nervo óptico então esse é o paciente daquele limbo ali você poderia falar vamos fazer a faca mas a senhora pode precisar da trec quase que imediatamente ou vamos fazer a faca ou trec de uma vez eu pessoalmente eu teria feito a faca ou trec mas você não fez errado entendeu sabendo como eu disse sabendo orientar o paciente informando que pode não ter sido a última cirurgia que ele precisou e no olho contralateral acho perfeito o manejo teria feito sim a hidotomia e é o que o Thiago entrou esse é um caso talvez que tenha a suspeita de fechamento angular primária a gente não sabe como não sei se você relatou acho que eu não vi se o ângulo abriu depois da da hidotomia mas vamos dizer que abriu e a partir daí então você só tinha uma suspeita de fechamento angular primária esse caso é faco resolve o problema e acompanha a longo prazo para ver se não vai ter uma descompensação do glaucoma parabéns parabéns Marília eu acho que o Felipe falou tudo aí na verdade eu sobre a latanopróstata a gente tem um um artigo de revisão que eu escrevi até na oftalmologia em foco ano passado eu concordo com ele eu não suspendo na verdade só se tivesse um complemento inflamatório paciente com ubeite com alcomafacolítico se não eu não suspendo a latanopróstata para fazer cirurgia de catarata em pacientes com glaucoma eu também não faria vitré inclusive peguei um paciente anti-ombre versão de 72 glaucoma facomórfica a única diferença que eu operei ele na hora ele chegou fiz a faco na hora o paciente no outro dia pressão de 8 não tinha glaucoma história prévia era complemento facomórfico a cirurgia é realmente um pouquinho mais complicada principalmente porque você falou aquela pressão que vem fazendo na câmara anterior eu costumo nesses casos fazer com uma agulinha de insulina antes de entrar no olho eu retiro um pouquinho o moracoso só para não ter aquela compressão direta com a faquinha 2.2 2.4 ou 75 que você usar isso às vezes causa expulsiva então entra com uma agulinha de insulina às 3 ou 9 horas mirando para 6 isso aí o Palmberg fazia lá em Miami então você entra e tira isso vai dar uma descompressão na pressão do paciente já então tem menor chance de hemorragia expulsiva mas eu também não faria vitré o manitol sem dúvida e como o Felipe falou o procedimento combinado fica na dúvida como a paciente já tinha história de glaucoma fazer a facotrack não está errada agora você fez só a faca e a pressão ficou ótima então eu no paciente quarta-feira também fiz só a faca a pressão está 8 eu não tinha essa história de glaucoma prévio mas eu acho que sucesso no olho contralateral você vai ter que fazer a faca também para evitar que tenha o glaucoma de ângulo facomórfico também no outro lado eu estou com uma paciente que eu fiz no facomórfico duas semanas atrás e a paciente chegou com a crise de glaucoma também operei no dia o marido dela não estava aí o marido dela estava viajando eu fiz ela na terça-feira vi ela o pós na quarta o marido voltou na quinta o marido voltou com covid internou morreu a paciente está internada já faz 3 semanas com covid me manda mensagem todo dia ai doutor ainda estou sem dor no olho eu estou esperando fazer a faca no outro olho logo para evitar que tenha a crise de glaucoma aguda novamente então acho que o tratamento é isso daí faz a faca no lado faca no outro a eridotomia nesse caso se o componente for pelo cristalino como o Thiago falou às vezes a gente pelas diretrizes que a gente escreveu da SBG no passado que até no acompanhamento do glaucoma de ângulo fechado tem lá umas diretrizes do SBG a gente não excluiu a eridotomia como o Thiago falou eu acho que não está errado fazer mas o tratamento vai ser a faca nesse caso mais uma vez parabéns de todo mundo legal muito obrigado gente estouramos o tempo mas acho que a sessão foi ótima conseguimos abordar tudo aquilo que a gente se propôs então agradecimentos novamente aos palestrantes muito obrigado excelentes aulas e discussões e mandando um lembrete para a semana que vem teremos uma sessão em fixação escleral novamente vamos contar com o doutor Ricardo Porto falando um pouquinho de Amani também o Alavaze falando um pouco sobre Hoffman então tenho certeza que vai ser muito proveitoso aguardo vocês na sexta que vem e uma boa semana um bom final de semana a todos pessoal pessoal